Música O vereador Marcelo Silva é autor de um projeto de lei que prevê a presença de um professor de educação física nos locais onde estão disponibilizadas as academias ao ar livre na cidade. Hoje com a revitalização das praças foram instalados muitos aparelhos, na verdade são as academias ao ar livre e muita gente não sabe como usar, os idosos, crianças e tem tido muitos acidentes em razão dessa, vamos dizer, má utilização ou utilização incorreta desses aparelhos. Então a nossa ideia é justamente ter um profissional em alguns horários, isso vai ser definido pela Secretaria de Esportes, para que dê orientação ao munícipe e com isso você vai estimulando aquela pessoa a praticar mais atividades físicas. Nós entendemos que foi uma reunião muito boa, discutimos a situação de recursos humanos para as áreas de esportes em Campinas e essa ideia que o vereador Marcelo trouxe, certamente ele vai aprimorar e apresentar na Câmara Municipal. Foi uma reunião que eu acredito bastante proveitosa e tenho certeza que iniciativas como essa contribuem para melhorar o esporte na cidade de Campinas. Marcelo Silva fala sobre as despesas que a aplicação do projeto pode trazer. A gente teve essa preocupação de não onerar os cofres públicos, por isso nós até tivemos uma reunião com o secretário de Esportes, que nos recebeu muito bem, uma gentileza enorme, para nós mostrarmos para ele qual era a ideia do projeto, dizer que não vai ter custo, por que não vai ter custo. Se alguns professores do município de área livre, eles vão se deslocar para essas academias ao ar livre. Se não, a nossa ideia é que esse projeto vire lei e virando lei a gente vai ter uma força muito grande nas universidades para fazer os convênios com as universidades e Campinas, como todos sabem, é um grande centro de universitários, porque o estudante tem que fazer o estágio e nada melhor do que ele fazer o estágio no município e ajudando o cidadão de Campinas. Participaram das reuniões o professor Tojal, que é vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física, e Humberto Panzetti, conselheiro do Conselho Regional de Educação Física e conselheiro nacional do esporte. Que ele possibilite a Campinas, uma cidade do tamanho que tem, que esqueceu por um certo período a importância do esporte, que ele volte a resgatar essa posição, não só regional, mas sim estadual e nacional, que ocupou durante muitos anos, através de captação de recursos, através de projetos que venham tanto por convênios, por leis de incentivo, por emendas parlamentares. Então, estou aqui também para estender esse compromisso com ele e apoiá-lo nessas demandas. De acordo com o vereador, o projeto deve ser protocolado e discutido nas próximas reuniões ordinárias da Câmara de Campinas.